A grande final do Miss Universo Chile será realizado no dia 7 de julho, onde essas belas meninas irão buscar ser sucessora de Celeste Viel, que fez história por fazer o país voltar a se classificar numa semifinal do Miss Universo após anos sem uma classificação. E hoje, neste vídeo, apresento para vocês as minhas 8 favoritas para ser a próxima representante do país. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao Miss Universe Predictions. Começamos o Top 8 com Javiera Israel. Ela é engenheira de administração, é apaixonada em esportes e em preservar a natureza. Ela vem com um rosto muito chamativo, que me recorda muito a Oksana Rivera, que representou o Porto Rico no Miss Grand de 2022. Em sétimo, tenho Catalina, que é modelo e produtora de eventos. Nascida no Chile e filha de mãe e pai taionese. Essa bela mulher tem tudo para trazer um novo estilo para a representação do país. Na sexta posição, tenho Florencia, uma jovem de 20 anos e estudante de relações públicas. Ela vem com essa jovialidade e um rosto marcante que definitivamente não será esquecido se for representante do país no Miss Universo. Música 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 Iniciando o Top 5, tenho Monserrat Velasco. Ela tem 23 anos e é publicista em uma agência de marketing. Ela tem como motivação causas sociais, que envolve o empoderamento das mulheres. E ela é outra candidata que tem um rosto marcante, que facilmente se destaca entre as candidatas. Música Música Em quarto, tenho Beatriz Vasquez. Ela é coach holístico, bailarina e professora de yoga. Ela é amante da natureza e também dos animais, que é um dos motivos que a fez se tornar vegana. Ela é uma ótima comunicadora, com uma beleza fascinante e tenho certeza que se ela tiver a oportunidade de representar o país, também será uma grande representante. Música 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 Começa esse Top 3 com o Ignacia Fernandes. Ela é vocalista de uma banda death metal e modelo. Ela luta pela igualdade de gêneros e tem uma beleza angelical que se faz destacar e vem sendo uma das grandes favoritas não só por mim, mas também pelas pessoas no Chile. Música 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 Em meu Top 2 tem Francis Calavandeiro. Ela tem 24 anos. Música É modelo e piloto de avião. Ela já é conhecida entre os fãs, pois já representou o país anteriormente em alguns concursos e com essa experiência, Francisca tem muitas qualidades que podem ser a sua fortaleza para representar o país novamente em um concurso internacional. Música 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 E como a minha Miss Universo estilo em 2024, neste momento tem a Emilia que tem 24 anos. Ela é conhecida nacionalmente por ter vencido um reality show e atualmente é cantora de pop chilena. Emilia se destaca por sua beleza e sua determinação. Ela já conquistou inúmeros fãs e amantes de concursos de beleza e isso está ajudando a manter o foco em conquistar essa coroa e representar o país no Miss Universo 2024. Música 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 Música